A CIDADE NO BRASIL Por várias décadas, um grande homem atravessou os sertões do Nordeste. Benzeu as famílias, gritou contra os vícios, partilhou a terra e a macaxeira e benzeu nossos lares. Com sabedoria, defendeu a natureza e batalhou pela paz. Consagrou o povo ao Sagrado Coração de Jesus, venerou com afeição Nossa Senhora das dores. Destemido, governou o povo e denunciou os prepotentes. Em suas mãos, da hóstia sagrada na boca da Beata Maria de Araújo, jorrou sangue e os devotos se ajoelharam em preces. Seus oráculos ainda hoje ecoam pelas veredas do sertão e entre as multidões das grandes cidades. Esta é a história de Padre Cícero Romão Batista, o Santo do Sertão. A Cícero Romão Batista, o Santo do Sertão. A Cícero Romão Batista, o Santo do Sertão.